Bom, aqui nós já fizemos, né, uma textura, porque esse craquelê, se você passar a mão, você sente, né, a textura, as partes altas e baixas, é um efeito, né? Agora vamos fazer em mais um pedacinho um outro efeito, tá bom? Esse com bem mais textura do que o craquelê. O que que nós vamos fazer? Se você, de repente, não tem estêncil e quer fazer uma textura maior, o que que você pode fazer? Eu tenho essas pedras aqui, não, são meias pérolas, é mandada pela minha parceira, Elizabeth Sato, qualquer pedraria você encontra com ela, viu? Ela tem coisas lindíssimas. Então, é um recurso também que você pode usar, não só meias pérolas, mas também pedrarias, inclusive de colares velhos, né, que você já não usa mais, você pode desmontar e guardar, pra nesses casos, assim, você poder usar. Olha só, o que nós vamos fazer. Eu peguei dessas meias pérolas, porque elas já têm o adesivo nelas, né, mas pode ser aquelas soltas também, que você pode colar até fazendo num formato, né, em forma decoração, enfim, né, usar aí a criatividade, ó. Vou começar aqui da pontinha, não vou passar nada antes na plaquinha, tá? Por quê? Porque eu vou usar a primer em cima das meias pérolas, e já que eu vou usar a primer, o próprio primer vai servir como selante, né, pra minha plaquinha de MDF. Se quiser, você pode tá medindo a distância entre as fileiras. O adesivo que vem nelas é bem forte, viu? Olha que facilidade. É, de repente você quer uma textura, mas não tem habilidade pra com estêncil fazer uma textura alta. Noutra plaquinha eu vou usar um outro tipo de textura que vocês também vão gostar, e que todo mundo tem, porque a meia pérola pode ser que alguém não tenha, né? A outra que eu vou usar na aula de amanhã, todo mundo tem, é garantido. Vou chegar mais perto pra caber mais uma fileirinha ali embaixo. Muito grudadinha, né, vou apertar essas daqui de cima. Olha que facilidade. Feito aqui, vou usar o selante primer da minha parceira Full Color. Você também pode usar a tinta Schalke. Se você já quiser pintar com uma determinada cor, pode passar a tinta Schalke, tá? Eu vou começar pelo primer, e depois eu virei com a tinta Schalke. Eu gosto muito de passar o primer com batidinhas. Porque aí, além de ficar meio texturizadinho, eu acho que pega melhor do que você passar assim, sabe? Sem contar que aqui, ó, quando passa assim, ele não pega direito dos lados. Com as batidinhas, ele pega todinho por igual na pedrinha. E você pode aqui, no caso, aproveitar e passar no próprio MDF, tá? E aqui a gente tá usando o primer também pra selar o MDF. Eu só costumo lixar a peça depois de passar uma demão de algum produto, tá? Eu não lixo a peça só com goma lacra indiana, porque pode soltar aquele pozinho que é prejudicial à saúde, tá? Então, primeiro passe uma demão ou de base acrílica, ou até mesmo de primer, ou de tinta PVA, e aí você vem lixando depois, tá? Ó, agora vamos aproveitar e passar aqui dos lados, né? Embora a placa vai ficar toda coladinha uma na outra, mas a gente já vai aí protegendo, né? O nosso MDF de umidade, é importante. Agora, eu vou deixar secar, tá? É importante deixar que seque naturalmente o primer, pra que ele possa ter uma boa adesão às pedras. Então, eu vou pausar o vídeo, e depois eu retomo quando já estiver sequinho. Olha de perto como que já ficou, deixa eu chegar aqui perto, ó, tá? Bem protegida, inclusive as laterais, das próprias pedrinhas. Bom, tudo sequinho, vou usar aqui esse suporte com a lixa 220, e vou lixar aqui as laterais do meu MDF. Em cima não precisa, né? Prontinho. Agora, vamos passar uma tinta chal. Nós vamos usar a cor chocolate. Eu vou usar agora, pra pintar aqui, um batedor de espuma, um batedorzinho de espuma, tá? Minha parceira Gris tem um muito bom, mas eu não tô encontrando aqui agora. Vamos lá. Ó. Por que que eu tô usando o marrom? Porque eu quero que a placa fique toda em tons de marrom e de azul, tá? Tô batendo aqui de um lado, depois eu volto pra ver se do lado de lá, que eu não tô vendo, ficou alguma falha. Se você for acelerar a secagem, espera esfriar a peça pra vir com a outra tinta, tá? Inclusive, quando você passou o primer, se quiser acelerar, espera esfriar a peça, caso você vá usar assoprador. Olha só. Vamos virar aqui pra ver se tá bem cobertinho. Uma falinha bem aqui, ó. Totalmente coberto. Vou aproveitar e já vou pintar nas laterais aqui do meu MDF. Pronto. Agora, enquanto seca, eu vou lá lavar a minha mão. Agora, vou usar a pátina cera na cor azul mica da minha parceira Full Color. Lembrando que eu quero que tudo fique marrom e azul. Pego aqui, ó, gasto o excesso, vou gastar aqui na bandejinha pra não fazer sujeira na mesa, que eu já sujei um pouco, ó, tira um pouco do excesso. Com o pincel deitado, se você quiser usar o dedo também, pode, tá? Ó, nós vamos passar pra que as pedrinhas fiquem azuladas. Isso aqui destacaria bastante, se o fundo fosse preto, o azul saltaria os olhos. Olha só. Já temos mais um pedacinho aí da nossa placa. Este é aqui, ó. Certo? Devagarzinho, vamos montando toda ela. Deixa seu like aí, caso você esteja gostando. Tchau. Tchau.